Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Enfim, voltou aí o Campeonato Brasileiro e estamos aqui hoje para poder reagir a um jogão de bola Fluminense vs Atlético Mineiro. Cara, são duas excelentes equipes, dois ótimos times, mas o meu palpite para esse jogo aí é empate. Eu acho que vai ser um a um esse jogo. Eu também concordo, acho que também vai ser um a um, porque é dois times muito bons. Pode ser que não aconteça isso, mas pelo que a gente está vendo aí do jeito que está aí nos times, né? Pode ser que seja um empate também. Eu estou torcendo aí para ser empate também. Então é essa aí, mano. Nosso palpite é empate. Lembrando que para você que não tem acesso aí aos canais fechados, para poder assistir aí qualquer partida de futebol do mundo ou os jogos do seu time do coração, nós temos aqui a opção para você. Se trata da MundoFute.tv. Você vai acessar o site MundoFute12.tv no dia e horário do jogo que você quiser assistir e fica lá disponível para você ao vivo e online. E o mais importante de tudo, amor... Pessoal, é 0800, você não paga nada. Vai lá, já baixa o aplicativo e assiste todos os jogos de todos os times que você gostar. Não perde tempo. É isso aí. Agora você não tem mais desculpa de falar que não tem como assistir aí os jogos do seu time do coração ou qualquer campeonato do mundo. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Vai lá e baixa logo o aplicativo, tá bom? Vou deixar aqui também uma enquete dessa nossa parceira da MundoFute. Vocês vão lá. O link vai estar aqui também no comentário fixado. e respondam lá a enquete deles. Tamo juntão. E para você que chegou aí no nosso canal através desse vídeo, não se esqueça. Assista aí até o final. Se gostar, deixa o seu like e inscreva-se aí no nosso canal. Então vamos para o jogão. Ajuda a gente aí, galera. Ih, golaço! Caraca! Esse goleiro é bom, não é? Não, o Evers é bom, mas o que acontece? Ele saiu ali com chutão, a bola sobrou no cano. O cano é fogo, mano. Ele pega de primeira. Eu vi a mesma coisa que tu falou. Ele quer saber, não. Ele chuta, sim. De onde ele está, ele chuta, cara. Ele roubou ali na frente. Ah, filho, o contra-ataque é em cima. Será? Será? Esse Paulinho joga pra caramba também. Olha lá, golaço! Que isso, Fábio! Caraca, se ele pega ali de frente. Que defesa, mano! A sorte do Fluminense agora é que o Fábio é um goleiro que é bom, viu? Porque senão, filho... Caraca, defesaça, mano! Ih, tá aí na frente. Aqui, ó, com a mão esquerda. Olha lá. Ó, bola na área aí do Fluminense de novo, ó. Ó. O jogo começou quente, filho. Lá e cá! O jogo tá bom, filho. Aí pra pegar do Hulk na força, irmão. Ih, deixou o Paulinho na cara, hein? Gol! Ih, caraca, defesaça! Ai, ainda falta de sorte! Caraca, defesaça do Fábio, mas sobrou no Hulk ainda, ó. Falta de sorte, ninguém na frente. Dois grandalhão, David Braz e Hulk, mas o Hulk ainda ganhou o dele na força. Ó, sobrou no Galo ainda, ó. Ih, rapaz! A bola não entrou por nada, filho. Agora deu contra-ataque. Mas aí acho que não dá nada, não, ó. Tem 4 contra 2. Vai em cima, Marius, pra sair de perder do que passar lá em cima. Agora é contra-ataque pro Atlético, filho, ó. Será? O Arana já passou ali, ó. Será? É isso. Não conseguiu. Paulinho. Era pra ele ter tocado no Arana já antes, cara. Ó, joga o Atlético ainda, Paulinho. Paulinho. Arana. Ih, gol. Ih, gol contra. Caraca! Gol contra do Guga. Eu acho que o Guga tá pensando que tá jogando no Atlético Mineiro ainda, Guga. Pô, tu tá esse mole, Guga. Tu tá jogando pelo filme nesse agora, cara. Olha a cara de descepção. Pô, Guga. Volta ele pro Atlético. Volta ele pro Atlético. Volta ele pro Atlético. Que mole que ele deu, cara. Não sei se ele foi tentar dominar ali na coxa, lá. Eu acho que ele tá atirado. Ele se enrolou todinho. Não, bateu direto na coxa dele. É, a bola bateu na coxa dele e atrou, filho. Não teve jeito não, ó. Olha lá. Foi apoio... Aí, ó. Foi o apoio que ajudou. Ele botou a coxa, a bola bateu em trofo. Bateu na coxa direita, ele só ajudou. Que mole. Tu tá pelo Fluminense agora, Guga. Se ele não tiver... Tá jogando contra o patrimônio. Se ele não tivesse se metido ali, se não tivesse batido na coxa dele, ele ia passar. Tinha ninguém ali, ele tava sozinho. Ih, vai dar ruim. 3 contra 3, hein. Ih, gol do Hulk. Já era. Caraca, mano. Caraca. Pior que os outros dois que passaram levaram a marcação. Mas ele pegou... Ele te tomou, mano. Ele te tomou. Ele fez certo mesmo. Porque o outro jogador foi ali pra cima dele. Ele fez certo. E os outros dois que passaram levaram a marcação. Então ele ficou ali livre pra chutar. Será que o Ganso vai dar na área ou vai bater direto pro gol? Tá pericuosa, hein. Pericuosa, hein. Sobrou no Samuel Xavier. Andai, Samuel Xavier! Golaço! Que isso, irmão? Isso é que eu te falo que é aquele jogador que já chuta pensando que vai dar certo. Olha como que foi. Que chutasse pro Samuel Xavier, irmão. Olha isso, um cantinho, filho. Sem chance nenhuma pro Everson. Teve nem chance nem de ver, filho. Sem chance. Ainda mais que tinha um monte de gente ali na frente da bola. E ela ainda foi no cantinho, mano. No cantinho, olha isso. Ah, chutaço, mano. Foi um chute muito bonito. Ele pegou de primeira, mano. Aí, ele passou... Bateu na bochecha da rede. Sem chance pro Everson. Olha, chutaço, cara. Olha, ninguém na frente, filho. Cantinho, mano. Ele ainda pegou o goleiro, né? Ainda ficou. Mas essa bola que vai ali na bochecha da rede não dá pro goleiro, não. Caraca, ficou boladão. Ih, deu ruim, hein? Vai dar galho, hein? Olha o gol aí, ó. Ó, golaço. Que isso? Perdeu de frente. Que defesaça do Fábio, irmão. Ih, o Cano perdeu ali, cara. Que merda, hein? Ó, esse é o perigo. Caraca, quase que o Paulinho fez um golaço. Muita sorte. Quase que o Paulinho fez um golaço de letra. Mas que defesa do Fábio. Muita sorte ali, viu? É arriscado, cara. É muito raro o Cano perder alguma jogada assim. Mas é arriscado demais. O Fluminense sair tocando ali, cara. Ó, tinha um dois marcando ele, cara. Foi muito rápido. O jogador foi muito rápido pra se mover. Caraca, o Paulinho ia fazer um golaço, mano. Que defesa do Fábio, mano. Ainda aqui na parte do pulso dele. Caraca, Samuel Xavier. Que mole, Samuel Xavier. Ó a merda aí agora. Será? Ó, vamos fazer no Mariana e é gol, ó. Gol. Caraca, Flávio. Caraca, muita sorte, cara. Caraca. O Fluminense tá tendo muita sorte. Esse início agora é de segundo... Início não, né? Quase a metade já do segundo tempo. O Atlético Mineiro tá melhor, cara. Tá pressionando bonito, hein? Samuel Xavier foi bater o lateral ali. A bola escorregou na mão dele, mano. É, galera. Esse é mais um vídeo aí do nosso canal. Dos 25 minutos do segundo tempo em diante. Não teve mais jogo, entendeu? Só teve confusão. Ficou um jogo muito pegado. E aconteceu o resultado que nós já imaginávamos. Empate. É mesmo, você falou. É, as duas equipes são boas. E ficou um jogo ali muito truncado e não teve mais jogo. É isso aí. Pra vocês que ficaram conosco até aqui, não se esqueça. Caso tenha gostado do vídeo, deixa o seu like aí. Se ainda não for inscrito, inscreva-se aí no nosso canal e dá essa moralzinha pra gente, tá bom? Tamo juntão e é Mengão sempre. Aqui é Vascão, gente. Sempre, sempre.